Música Posso sair daqui pra me organizar Posso sair daqui pra desorganizar Posso sair daqui pra me organizar Posso sair daqui pra desorganizar Calama o caos, o caos a lama Um homem roubado num caixa em cana Calama o caos, o caos a lama Um homem roubado num caixa em cana Música O chão queimou, queimou A lama do rio, eu vi um tiguer Mandando de fadá Vi um aratu, a laia Vi um garambeixo, mandando pro suí Saiu do mangue, virou da milu O jazué, o sapi, tamanho é desgraça Quanto mais miséria tem, mais tudo vou ameaçar Calama o caos, o caos a lama Um homem roubado num caixa em cana Calama o caos, o caos a lama Um homem roubado num caixa em cana Calama o caos, o caos a lama Um homem roubado num caixa em cana Passando um aveia, pegou a minha cenoura Ae, minha aveia, deixa a cenoura aqui Com a barriga vazia, não consigo dormir Com a barriga vazia, não consigo dormir Com o bucho mais cheio, comecei a pensar E eu me organizando posso desorganizar E eu desorganizando posso desorganizar Calama o caos, o caos a lama Um homem roubado num caixa em cana Calama o caos, o caos a lama Um homem roubado num caixa em cana É Andando devagar E o aratu Pra lá e pra cá E o caranguejo Andando pro sul Saiu do monte Virou gabiru Hoje a sué Campi Tamanha desgraça Quanto mais miséria tem Mais um rumo ameaça Peguei um balaio Fui na feira Rouba com a de simbolia Passando uma véia Pegou a minha cenoura Aê minha véia Deixa a cenoura aqui A barriga vazia Eu não consigo dormir E com chuva cheio Comecei a pensar E eu me organizando Posso desorganizar E eu desorganizando Posso me organizar E eu me organizando Posso desorganizar E eu me organizando Posso desorganizar E eu desorganizando Posso me organizar